Salve galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje está sendo feito em parceria com o nosso amigo o Elfo Man. Aqui na loja do Elfo Man você encontra camisetas, canecas, boné, moletom, vários produtos com a sua guilda favorita. Então você pode estar usando, tem boné, tem camiseta, você pode estar comprando, tipo eu gosto muito de Boros, você pode comprar uma camisa da Guilda Boros, eu gosto muito de Simic, de Mir, estamos usando aqui uma camisa que veio da loja do Elfo Man. Então é um produto que eu indico porque eu uso e é um produto muito bom, tá? De altíssima qualidade. Você usando o nosso cupom Foguete10%, você ganha 10% de desconto, exatamente. Então aqui na descrição do vídeo, o primeiro link de nossos parceiros é o link do Elfo Man, você clica lá, conheça mais a loja e use o nosso cupom e ganha desconto aí para você poder dar aquele rolê, poder usar uma caneca para tomar um café aí com a sua guilda favorita. Bora para o nosso vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Thiago Foguete e hoje estamos aqui para mais um videozinho aí, né? Os decks campeões da semana, exatamente. Toda segunda-feira eu trago para vocês aqui um resuminho, né? De como foram os nossos torneios free durante a semana. Temos torneios na segunda-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e no sabadão, tá? Então vou trazer para vocês aqui todos aí os torneios e os campeões durante essa semana aí do dia 10 ali ao dia 15, tá bom? Então vamos começar. A nossa segunda-feira, nós temos aqui Foguete Champ, né? Pela segunda-feira, às 20 horas, tem Foguete Champ. Foguete Champ, nessa segunda-feira, tivemos aqui 25 jogadores, né? E o campeão dessa segunda-feira foi o Martinez, exatamente. Nosso amigo Martinez, ele fez aí um 4-0 de Elfos, né? 4-0 de Elfos com uma lista bem legal, tá bom? Temos aqui 13 Florestas e uma Ilha, né? Que é o basicão aí do Elfos, até que vai. Mas aqui bastante cartas de Drau, né? Tem aí 3 Melody, 4 Guiar o Estouro e 2 Caminho Tortuoso, tá bom? Uma carta que eu particularmente gosto muito, que é a Mestre de Caça de Mizzalana. Uma carta que eu acho bem bacana, eu sempre gosto de usar também. Do resto, né? Um Elfos aí mais tradicional, com um pouquinho de cada coisa, muitas manas sendo geradas, né? Uma techzinha ali no side, que é um Viridian Long Ball, né? Um Arco Viridian também. Tem aquele Anulinha pra se proteger, um Resistir a Tempestade, né? E do resto, um Elfinhos aí bem bacana. Um deck que nos torneios free, acredito que tem jogado muito bem. Então, na segunda-feira aí, com 25 players, o Martinez meteu ali um 4-0 e foi o campeão da segunda-feira. Na quarta-feira, nós tivemos Foguete League. Foguete League de número 90, né? São 90 Foguete Leagues. E fica esperto que vem uma nova, velha Foguete League por aí, tá bom? Tem uma premiação melhor, um estilo diferente e até um logo diferente. Vamos deixar esse logo aqui? Onde vai aparecer? Vai aparecer. Não, vai aparecer aqui, né? É, sempre desse lado, sei lá. Vai aparecer aí na tela o nosso novo logo. Deixe aí nos comentários se você gosta dessa nova logo. A gente mandou fazer com bastante carinho, tá? Quero agradecer lá o meu amigo Fire Blast, que fez essa logo nova pra gente aí. Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá. Na quarta-feira, nós tivemos aqui 29 jogadores, né? 29. Nós tivemos duas pessoas 4-0. Nós tivemos aqui o Mahers, que novamente meteu ali um 4-0, tá? Ele meteu um 4-0 aí com seu Monorhead Agro, tá? Esse Monorhead Agro, ele tá muito bem no momento. É um dos decks mais jogados também, tá bom? Então, eu lembro que antigamente a gente falava assim, montei um deck novo, beleza. Mas ganha de Tron? Então, hoje é esse aqui. O Tron é o novo Monorhead aqui, tá? Então, o Mahers aí fez um 4-0, mas o 4-0 campeão foi do Nézio, né? O Nézio, que se eu não estiver enganado, ele é peruano. É um amigo do nosso lado, o Peru, que vem jogar os torneios com a gente, tá bom? E aí, ele mandou a braba aqui, né? Com quatro grandes fornalhas. É um Monorhead aí, agro, bem agro, que a gente vem conhecendo bastante, né? É quatro Monastery, né? Aí tem as Pedrinhas de Mana, Estrela e Sintessize, Chainlight, Kudota, né? O Impulso Temerário pra comprar bastante cartas. E é um deck que vem fazendo bons resultados, porque ele tá muito forte no momento, tá? E eu acho, assim, que hoje é o deck a ser batido, tá? Tanto o Burn, quanto um tal de um B aí, que a gente vai fazer uma menção daqui a pouquinho. Então, parabéns aí pro Nézio, que fez um 4-0 e foi campeão de Foguete League. Na quinta-feira, toda quinta-feira, nós temos aí o nosso Pauper Royale. Tivemos a edição de número 111, né? São 111 Pauper Royale. E aí, nessas quinta-feira, tínhamos 2-4-0. Tínhamos aí 19 jogadores. Tínhamos 2-4-0. O Fonda fez um 4-0 de Burn Agro, né? De Monorhead Agro, sei lá. De Agro. Um diferencial que eu vi na lista aqui foi o nosso queridinho aí, o Sopra-Fogo de Kessing, né? O nosso Boca de Fogo aí, tá? Ele usa 3 cópias no main deck, né? E usa também um Guerrilheiro Goblin. Essa lista do Monorhead Agro não é uma lista, assim, que tá totalmente fechada, sabe? Cada um tá usando uma techzinha. Um tá usando o Sopra-Fogo, um tá usando o Bushwalker, alguns estão usando o Seer and Blaze, né? A Adriana tá usando o Mankey, alguns estão usando 4, desculpa. Alguns estão usando outra carta. Então, cada um tá jogando aí, dando aquele pitaco do que mais gosta na lista, né? Por exemplo, se ele colocou Sopra-Fogo, ele diminuiu o número aqui de Fire Blast. Então, cada jogador aí tá dando aquele seu pitaco. Então, ele fez aqui o seu 4-0 também. Ó, vamos dar uma comparada com a lista do Manago. Na lista do Manago, ele tem duas explosões de fogo. Ele não usa, né, o Sopra-Fogo, nem o Bushwalker, por exemplo. Ele tá jogando só com três grandes fornalha, tá? Tem uma grande fornalha a menos, né? Então, ele usa espículo de lava, interessante. Não sei se outras listões estão usando, se eu que não reparei. Mas é uma lista, ó, já que já... Os Ser and Blaze já são duas cópias, né? Então, é um... É um Burn, assim, bem agro, tá? Bem agro mesmo. Tá dando tempo pra galera respirar. Ele não é aquele Burn igual ao Burn de antigamente. Acho que vocês estão cansados de ouvir. Mas ele é um Burn que vem colocando muita pressão. Mesmo fazendo, tipo, ah, você faz uma estrela em vez de dar três na cara. É, só que essa estrela, ela gera draw e gera três cooldowns. Então, tem algumas techzinhas diferentes que, no fim, dá mais dano, acho até, do que o Burn antigo com termo, né? E aí, o nosso amigo Manago meteu ele aquele 4-0 e foi o campeão do Pauper Royale. No sábado, no sábado nós temos Tropical Pauper, né? É o único torneio que, pra quem não consegue jogar durante a semana à noite, ele é no sabadão, às 10 horas da manhã. Então, bora acordar mais cedo. Vou acordar cedo, 9 horas, 9 e meia. Dá tempo tranquilo de você se inscrever. No sábado, no Tropical Pauper, nós tivemos aqui 18 jogadores, né? Opa, dá uma travadinha aqui. 18 jogadores, inclusive, a gente fez com em segundo. O campeão foi o Adriano. Ele jogou de UB Terror, né? Cara, UB Terror é aquele UB com oito criaturas. Oito criaturas, 5 barra 5 por uma mana, exatamente. O deck vem se mostrando bem forte também, bem resiliente e bem rápido, tá? Então, eu tenho gostado bastante dessa lista. E, inclusive, falando aqui já do UB Terror, né? Vamos aqui fazer a nossa menção honrosa. A menção honrosa de hoje vai para o nosso amigo Alexandre Weber, ou o nosso aí, para quem conhece ele no mall, é o nosso amigo Aguinst, tá? Ele foi... ele fez aquele splitzinho ali na final do challenge, né? Ele foi campeão ali, splitou o final, ficou a arma ficando aqui em segundo, mas a gente considera como campeão, é claro. E aí, ele também jogou. Só que a lista dele, como vocês podem ver, a lista dele tem uma diferencinha, né? Ele usa um pouco mais de criaturas. Ele usa as oito criaturas, 5 barra 5. Ele usa dois algos, né? Opa, cliquei aqui. Dois algos. E um monarca. Eu achei bem interessante usar um monarca, tá? Nessa lista. Aí, do resto, é brainstorm, anulagem. É carta que joga para o cemitério, né? Todescore, Mental Note. Uma carta que eu gosto muito nessa lista é o Agony Warp. Eu acho que o Agony Warp está muito bem posicionado, principalmente contra os decks como... Calgates, né? Que é uma carta que mata o Guardian, tá bom? Não tem Snowfall, tem bastante removal. Um side bem bacana, tá? Que é o do side do B, né? Tem, como por exemplo, Fumes. Eu não entendi muito esse Shrievel, tá? Não sei por que não é outro Fumes. Eu até queria que o Weber me falasse. Temos aqui um Edito, que é bem bacana. 5 Hydro, né? 5 Hydro porque os Monohead estão firmes no formato. E é isso. Esses são os nossos decks campeões da semana, tá bom? Então, aquela recapitulada. Tivemos o Weber aí como finalista do Challenge novamente, né, Weber? Bora banir o Weber, né, gente? Bora banir o Weber aí. Várias finais seguidas aí de Challenge. Tivemos aqui o Martinez ganhando de Elfos. Nós tivemos aí o Nézio ganhando de Burn. Nós tivemos o Manago de Burn, ó. Dessa semana teve dois decks repetentes, né? E o Adriano de UB Terror. Então, tivemos praticamente aí dois UB Terrors, dois Burnies e um Elfinhos. Esse é o nosso meta da semana, tá? Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. A ideia é trazer pra vocês aqui algumas alternativas aí. O Nacional vem chegando. Então, temos algumas alternativas pra vocês aqui. Eu comparo muito os torneios free com os torneios de lojinha, né? Eu acho que eles são bem parecidos. Um meta um pouquinho diferente. Mas é naquela estratégia de bastante variedade. Tá bom? Então, é aqui o nosso beijo. Falou! Tchau! 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 Tchau!